Olha, mais um posto de combustível é assaltado na capital sergipana. Desta vez, os ladrões não foram atrás de dinheiro, nem dos pertences, dos frentistas, como geralmente eles fazem. Eles renderam os funcionários e foram direto para a sala de administração, onde a renda era guardada em um cofre. A ação foi rápida e os ladrões conseguiram fugir. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do posto e Douglas Magalhães esteve lá e vai contar essa história para a gente aqui no Cidade Alerta Sergipe. Oito e meia da manhã desta segunda-feira, neste posto foi assaltado. Aqui é o lado da Petrobras, olha. Aqui é o lado da Petrobras. Os elementos chegaram em um gol branco. Dois elementos renderam os frentistas e a todo momento eles diziam que queriam ir para a administração. Eles não tomaram o dinheiro dos frentistas aqui na bomba. Eles queriam ir para a administração porque sabiam de alguma coisa, né? Alguma coisa atraía os ladrões para a administração do posto. E eles vieram aqui. Funciona ali naquela sala a administração. E para aqui eles vieram. O administrador do posto, o proprietário, estava dentro do posto, desse local da administração. E eles começaram a bater aqui na porta. Até que arrombaram a porta e entraram para fazer o assalto. Foi essa porta que eles arrombaram? Foi. Derrubaram a porta aí, entraram e levaram tudo o que tinha dentro aí. Quer dizer que então eles entraram por aqui. Amassaram a porta. Veja aqui sua maçaneta aqui. A situação. Olha só. Depois que tiveram acesso, o filho do proprietário do posto estava aqui dentro. E ele tinha recebido um aviso dos assaltantes. Deita, deita, deita. Mas ele não deitou. E os ladrões entraram aqui nesta sala. Vieram até a administração. Um detalhe. Cada frentista, ele tem uma bolsinha desta para colocar o dinheiro. E estas bolsas com a renda de sexta, sábado, domingo e madrugada de hoje, estava aí dentro. E eles só queriam a bolsa. Uma fita dada. Mas tudo isso foi filmado aqui pelo circuito interno. E nós vamos ver as imagens a partir de agora deste assalto que aconteceu na manhã de hoje aqui ao lado da Petrobras. Um assalto que os elementos já vieram sabendo que queriam. Eles não abordaram os frentistas pedindo dinheiro. Eles queriam vir para a administração. Eles vieram atrás das bolsinhas de cada frentista. E que essas bolsinhas são guardadas aqui em um cofre na administração. A direção suspeita que alguma fita foi dada. Os elementos já sabiam onde estava o dinheiro. E, portanto, eles vieram buscar o dinheiro. Agora nós vamos ver as imagens. Vejam só este aí de camisa azul. Como ele passa rapidamente. O veículo Gol Branco dá para identificar, inclusive, a placa para facilitar o trabalho da polícia. E aí vocês veem que ele vem direto para a administração. Fazem o serviço e saem correndo, indo embora. O proprietário chegou a ligar para a polícia antes dos bandidos saírem do posto. Que ele estava trancado no sanitário. E ligou. Olha, tem um Gol Branco assaltando aqui o posto. Eles vão sair e vão pela Tancredo Neves. Ainda deu essa dica. Eles foram pela Tancredo Neves, mas não foram molestados. Foram embora. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães. Segundo o posto assaltado em menos de cinco dias, semana passada, ali na Avenida Augusto Franco, antiga Rio de Janeiro, agora esse daí. O da semana passada levaram só os pertences dos frentistas, o dinheiro, agora foram no cofre. Parece que já sabiam de tudo. Já sabiam, Ricardo. Isso aí, com certeza, é o que Douglas fez o comentário. Foi uma fita dada. O que é importante que os comerciantes possam compreender da importância que é colocar portas que tenham realmente resistência contra esse tipo de ação, ao qual o indivíduo vai tentar chutar a porta, vai tentar derrubar a porta. A gente observa naquele momento que relativamente são portas frágeis. Não sei se tinha alarme também, né? E não tinha o alarme. Então, o que é importante, Ricardo, as imagens perfeitas, é importante que as pessoas possam compreender também que as imagens devam ser gravadas em outro local. Não lá porque eles podem levar. Não lá porque naqueles locais. Então, hoje já existe tecnologia para isso. De nuvem, né? De nuvem. Que tenha as portas mais reforçadas, principalmente na área que vai chegar até o cofre ou até a área de trabalho desse numerário, para que evite a ação dessas pessoas ou, pelo menos, dificulte.